Olá galera no YouTube, aqui é o Donardo e hoje estamos aqui com esse jogo. E hoje eu vou mostrar pra vocês que eles cantam igual a música normal. Eu vou gostar do jogo do mod do som. Então vamos começar pelo teils.exe E hoje eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês. para Deus.exe deixa eu clicar aqui nas teclas mais rápido galera galera, eu tô clicando, meus dedos tem um sornal aqui galera, eu tô tentando que eu tô conseguindo vocês podem ver que é a mesma coisa que o original vocês podem ver eu não li que tô me eu vou fazer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí